E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Esse menino está aí no chat. Diz o Kairos que acredita que o menino depositou 2 dólares e ganhou duas facas na Saulo Mini. Duas M9 Gama Doppler depositando 2 dólares. Não, tudo bem que aqui tem duas facas no perfil dele, Kairos. Mas a questão é, será que ele depositou 2 dólares mesmo? A gente precisaria entrar na conta dele para ver. Porque, mano, se isso aqui for true, a gente tem a pérola do profite em nossas mãos. Ver as caixas antes da primeira faca. Não, mas o menino está aí na live, Kairão? Se o menino estiver aí, eu entro na conta dele e vejo. Mandei um sussurro aí, Luigi. Não sei se você tem só a conta da Twitch verificada. Se não, só verifica o seu celular aí. Que aí você consegue responder o sussurro que eu te mandei. Se você não tiver verificado ainda. Aqui tem uma M9 Gama Doppler. Uma M9 Gama Doppler que ele trocou por Macarambite Doppler. Uma caixa antes, ele estava em uma caixa Greenwood de 10 centavos. Aí ele abriu uma Saulo Mini, uma, e ganhou a M9 de 1.700 e lá vai Pedrada. Pegou a Carambite Doppler e voltou 90 dólares de saldo. Com esses 90 dólares de saldo, ele continuou abrindo o Saulo Mini e veio outra M9 Gama Doppler que ele trocou por uma M9 Slauter. Nessa, voltou 100 mais 100, 260, 500 dólares. Aqui, porque ele foi trocando por skins e tal. Aí, com esses 500 dólares, ele foi e abriu essa porrada aiada de caixa. Mas não tira o fato dele ter ganhado duas facas. Agora, a questão é, será que essa ordem cronológica entra em 2 dólares depositado? Verifica o sussurro aí, Luigi, que agora está me dando ansiedade para ver se isso aí é verdade, mano. Se for verdade, eu vou depositar 300 dólares na sua conta, pelo conteúdo. Hoje, ele ganhou na Saulo Mini, a M9 Gama Doppler e trocou pela M9 Slauter. E hoje, ele ganhou a Carambite Doppler de 1.649. Aí que tá. Que ele ganhou, realmente ele ganhou. E o Leozinho hoje também estourou a boa, hein? Carambite Gama Doppler? Que porra é essa, Leozinho? Você nem falou nada? Titan, sticker Titan de 100 dólar. Que porra foi essa, Leozinho? Nem falou nada pra mim? Olha, Carambite Gama Doppler de 2.584 dólares e uma Handwrap Scouting de 182 dólares. Total depositado no mês de junho, 5 dólares. E yesterday, no caso ontem, dia 24, depósito, 2 dólares e 10 centavos. Então agora faz sentido a ordem cronológica que a gente colocou ali. A gente acertou em cheio na parada. Aí vocês vão falar, porra, Saulo, como que ele depositou 2 dólares e abriu esse tanto de caixa? Não, ele não abriu esse tanto de caixa com os 2 dólares, irmão. Ele chegou e tava abrindo essas caixas aqui de 10 centavos. E aí, ele conseguiu acertar um timing de 1 em 1 milhão. Ele, porra, desceu o santo no corpo dele e falou, é agora, é agora. Voltou de troco pra ele, 91 dólares. E sabe o que ele fez? Com 91 dólares? Ganhou outra. Pegou um Proveble 9,998. Mais uma M9 Gamma Doppler. Trocou pela M9 Slauter. Votou mais troco pra ele. Ele ganhou mais uma porrada de skin aqui. Meteu o tiro em mais caixa. Minim acabou não ganhando. Aí fez uns aprimoramentos. Ele já tava foda-se pra tudo. Já fez a cagada insana de ganhar os bagulhos. Ele pegou aqui... Mano, pelo depósito dele, se ele tivesse ganhado só essas skins, já seria um tremendo absurdo. Mano, se eu viro pra vocês e falo que o inscrito depositou 2 dólares e ganhou 340 reais, vocês já não iam falar, caralho, que foda? Mas tem também uma M9 Slauter aqui e uma Karambit Doppler. Karambit Doppler que tem encomenda. Encomenda por R$9.700, mas registros de venda por R$10.800, R$10.700, R$10.200, R$10.300, R$10.100, R$10.000. Aí algumas aqui vendidas pelo preço de encomenda em si. É uma faca que não se costuma muito comercializar na Steam. Por quê? Porque ela ultrapassa o valor permitido de venda na Steam. Então quem vende aqui por R$10.000 na Steam, pra ficar em saldo na Steam, que não faz sentido nenhum, tá vendendo até por um valor que não é tão bom. É melhor vender por fora. Então é uma faca aqui que chega na casa dos R$10.500, como tem venda. Nesse mês de R$10.700, R$10.200, aí tem gente que vende pelo preço da encomenda. Sei lá, eu acho que a galera que vende pelo preço da encomenda ou é pra abrir caixa de maluco, ou é pra... ou que não sabe, não manja que dá pra vender por fora, tá ligado? Às vezes o cara ganha abrindo caixa ali na Valve, não sabe como funciona o mercado por fora e vem e vende pelo preço que tá aqui mesmo. Às vezes o cara já se surpreende pelo valor que, porra, na encomenda e pá e vende. Tem mais uma faca aqui de encomenda por R$6.200, foi vendido por R$6.600, aí tem gente que vende pela encomenda aqui por R$5 e pouco, tem outra que... a mais recente vendida foi por R$6.200, R$6.300. Vamos lá aqui, mais R$6.300. R$7.140, R$11,32 foi o valor que ele depositou. Ele fez um profit de 1.514 vezes o valor depositado. Guys, posso coroar ele como o melhor profit da história do canal em questão de valor depositado e ganho? E é isso que eu falo do timing pra vocês e vocês ficam... Ah, Saulo, timing de cué rola. Teve um que meteu essa. Timing de cué rola, se for pra ganhar, eu vou ganhar de qualquer jeito. Porra! E se ele não tivesse ido pra Saulo... Ou melhor, se ele ao invés de ter ido na Saulo Minim, depois de ter ido naquela caixa de R$0.10, ele só tinha uma Saulo Minim pra ir. Uma. Se ele tivesse aberto a Saulo Minim aqui, ele teria ganho um Proveble 12. Não ganhava. Ele acertou o timing em cheio. Fora que ele não tenta sempre, Saulo. Foram apenas 5 dólares no mês inteiro. Exato! Tem essa também aqui, ó. Total depositado no mês de junho. 5 dólares e 60 centavos. Ele entrou tipo hoje. Hoje foi uma exceção. Entrou e toma. Inacreditável. Float 0.02 Karambit Doppler. Essa é a faca que ele pegou? É. M9 Slauter Minimal Air. Float 0.08. Muito próximo do Factory New. Nossa Senhora, olha essa faca. Senhor. Eu tô sem acreditar, pô. 300. 300. Então toma. 300 dólares de presente pra você, irmão. 300. 300 dólares. Cupom Calvo vai pra 390. Toma! E, mano, nem vou focar em luva muito cara. Porque eu quero abrir caixa pra garantir o máximo de skin possível pra ele. Aqui. Essa Snow Leopard aqui branca. Eu acho que fica legal. A Black Tie fica legal também. Black Tie fica legal. Combina com as duas. Com as duas facas dele. Black Tie combina muito? Então vamos dar Black Tie. 3%? Nossa Senhora. Nossa, guys, de verdade, eu tô em choque. Eu nunca vi um Profit tão cabuloso como esse. Irmão, nem nesses bagulho que o povo divulga tigrinhos caralho a quatro, porra. Nem nesses bagulho muito louco aí. Então toma. Esse cara tá cheatado pra caralho, irmão. Vou denunciar. Eu vou denunciar você, irmão. Você não quer vender sua conta, não? Muitos aí do chat pagam milão na conta, hein? Pode pegar as skins milão na conta. Esse cara é tão cagão é que o rapaz deu abrir 10, tá? Lumina e ele ganha. Uma Glock. Uma Glock. Nenhuma Glock. O que vocês acham da ideia de abrir um monte de setup e ganhar mais skins pra ele? Vou abrir uma, só pra ver. Tu quer a Alpe Asimov, irmão? Pode escolher. Pode escolher o que tu quer, irmão. Lança Asimov. Então toma. Não, e já recuperou o valor dos 300 doll depositado pra ele aqui que eu depositei de presente, né? Caralho, eu acho que esse é o conteúdo mais inacreditável, se não o mais, um dos mais. Ah, pá, para. Irmão, na moral, meu, já fiz muito profit na conta de um monte de gente. Já me surpreendi pra caralho. Mas esse cara aqui, Luiz Zer, é o cara que mais me impressionou de todos na história, pô. Quero uma que não vem a Glock. Ai, veio a Glock na primeira. Porra. My bad, irmão. Esquipei o Grim. Ai, my bad. Esquipei o Grim. Esquipei o Grim. Porra, eu só queria nem uma Glock, pô. 8x8. É agora, irmão. É agora, é agora, é agora. A gente vai abrir mais duas caixas dessa daqui e garantir mais duas skins pra ele aí, mô. E é isso. Uma P250 de 36 dólares e mais... É isso, velho. Meu, toba. Caralho. Toma, gringo chupingole. Toma, gringo cu de apito. Guys, vamos fazer agora a contabilidade geral de Profit na conta dele. Ele que só depositou 2 dólares. 207 reais, 208, né? Mais 208, mais 132, mais 603, mais 475, mais 1.069, mais 10.500, mais 80, 62, 32. Isso daqui é 6.500, né, clã? 20 mil. E outra, se ele for vender isso, vamos colocar que ele venda menos 35%. 13 mil reais no Pix dele, no Pix. Luva Black Tie. Mano, ele tá tão ignorante nas skins que ele vai olhar pra essa Shadow Free Hand e ele vai falar... Ah, foda-se, vou dar pra um amiguinho meu. Quem aí quer ser o amiguinho dele? Quem aí quer ser o amiguinho dele? Conteúdo premium só pra quem tá aqui na live de segunda pra terça-feira, 3h26 da manhã. Mano, meu último dia nos Estados Unidos, amanhã... Eu tenho que sair dessa casa às 10 horas da manhã, eu ainda tenho que fechar a live, levar o PC lá na casa do Linz, abastecer o Tesla. Eu não vou nem dormir. Eu não vou nem dormir. Já era pra eu tá tirando um cochilo. Irmão, agora um papo sincero aqui contigo. É bom até colocar no vídeo aí, hein, editor? Eu vejo que você é um cara iniciante no CS, 48 horas e venho lhe alertar dos riscos de ter skins caras. Vai aparecer pessoas tentando te dar o golpe, pessoas tentarão cativar sua confiança pra tentar lhe escamar. Tipo, o grupo de Facebook é até bom pra quem já é ligeiro, tá ligado? Tem que ser super ligeiro pra ir nesses caminhos. Cuidado. E ó, vou fazer um bagulho aqui pra tu. De verdade mesmo. Privado, tudo privado. Foda-se. Ninguém vai ver porra nenhuma surda. Ah, Saulo, mas e se eu ganhar alguma coisinha a mais ali no CS GONET? Você vem aqui, vem editar o perfil aqui, configuração de privacidade e altera aqui pra público. Mas, enquanto você não vai pegar nada, deixa em privado o tempo todo. Espero que você tenha gostado aí do presentinho. Com o meu depósito, vamos ver se foi profite ou hippie? Eu depositei 300 dólar. Vamos ver quanto que os meus 300 dólar virou. Aí, 2.695. Meus 300 dólar virou 500. Até que os 300 dólar que eu depositei pra tu não é profitor. Parabéns, irmão. CSGO.net, cupom calvo. Tu amassou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho